Fala meu povo! Mas olha só que coisa incrível! Eu sou o Lucas E eu sou o Renato E nós somos o canal do Rei Em Dose Dupla É isso aí! E a nossa manutenção no Deu Rei Dourado Começa aqui Aqui a chapa Pronta para refazer As soldas do Deu Rei Dourado Olha lá vamos nós A 30 no pé Está aqui Conseguimos chegar Sem nenhum problema Está aqui Agora vamos dar início Ao corte da chapa Vamos refazer o Deu Rei Dourado Agora as partes que precisam É isso aí Então o princípio de tudo É aqui Fazendo um papel A curva do jeito que ela precisa ser E cortar A lata E dobrar nesse formato Desse papel aí Exatamente isso E aqui Para a nossa peça Dá para ter uma noção De como eu devo cortar a chapa Agora é fazer Então Quase temos o molde Que feio Nossa peça é essa Agora é cortar E está aqui o nosso projeto de peça Feito na unha Exatamente isso Então essa peça aqui Agora eu peguei Agora eu peguei Desmembrei aqui Para poder Ter como cortar a peça No formato que eu preciso Agora vai dar certo Desmembrei Desentrotei E agora depois que eu vou dobrar Olha aí Deu jeito Agora eu tiro aqui O risco está aí Tiro aqui E o risco está aqui Agora é só cortar E depois dobrar Olha aí Aqui o risco é onde vai ser dobrado Vai ter uma dobra aqui E vai ter uma dobra aqui Para ficar marcado Eu só coloquei junto Aqui para aproveitar o costo Que o costo aqui Já serve para essa peça Para essa Então está aqui as duas peças Eu desperdicei Esse pedacinho aqui Para fazer Que eu desenho emenda ali E aí Vamos ver o que acontece Agora O pedaço está aí Fiz aqui a primeira dobra Está meio mastigado Mas está aqui A primeira dobra da chapa Feita com essa marreta E esse toco aqui Vamos fazer a segunda dobra Aí ó Dobrado na unha Ó Está vendo aí Essa é a nossa peça E o resto agora ajusta Quando colocar lá no carro Mas a peça a princípio é essa Ó E mais uma vez Eu usando a unha Para fazer uma peça Né? Essa peça aqui Vai vir aqui Ó Ó Mais uma vez Usando a unha Para fazer uma peça Ó Bem isso Soldar E ver se dá certo Depois Ela estiver lá no carro Ajunto Se precisar Também Ó Em andamento Soldei ela por dentro Aqui ó Ó E agora tem que ter um jeito Aqui né Nesse lado de carro Mas tem andamento Feito na unha Aí Ó Ó Então aqui Como essa ponta Passou para baixo Ó Eu vou dobrar ela Fiz um cortezinho Aqui assim Para ficar fácil Dobrar ela aqui ó Vamos ver se vai dar certo Ó Ficou mais fácil Dobrar com o cortezinho Aqui ó Aí Agora vamos ver Se eu consigo soldar Eu prendi aqui Com um alicate de pressão E agora vamos ver Se vai dar certo Ó Então por enquanto Temos essa peça aí O resto agora Vai ajustando Na hora de soldar lá né Para precisar dobrar Mais alguma coisa lá Soldando e dobrando Mas por enquanto é isso Ó É isso aí Depois eu devo soldar Mais aqui um pouquinho Porque eu não sei Se eu vou precisar Entortar muita peça Quando chegar lá né É por isso que eu estou Soldando assim Com muita força Mas Foi o que deu para fazer Por enquanto A peça está aí Fala meu povo Mas olha só Que coisa incrível Precisou de peças Mineiro de peças Ó Mas olha só Que coisa Que coisa carL Que coisa car scholarship Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma